Olha aí como cortar com a maior riscadeira que existe, a Cortagme 3,60m Estou aqui E aí, se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho um sistema aqui ó, para colocar a pressão necessária para o circuito visível, passando, cego, eu vou fazer um risquinho aqui, eu puxo para trás, pelo menos umas duas vezes, para tirar a tensão do vídeo, a gente não conhece a qualidade, a gente não conhece os vídeos, não é o caso desse funcionário, Porque nesse link, vai não passar a tensão, é para garantir a saída, no final a gente sempre faz tudo isso Então vamos lá, com as duas mãos aqui em cima, com uma pressão igual, com a tensão que eu vou agarrar o chão lá Certo? Feito isso, eu vou puxar a peça para fora, muito lentoosa Só que você faz, sinta a mesa como essa, e a gente vê se você vai agarrar o chão, vem com uma mesa coerente ao tamanho da peça que você vai cortar E com isso, eu vou soltar Vou encumar a peça, com a nossa regra Aí, para finalizar gente, eu preciso de uma... De duas até três pessoas, porque eu quero ter que tirar tudo o vídeo, mas algumas pessoas eu consigo retirar Mais uma das mãos, mas está tirando uma peça maior, e vocês acham que duas ou três pessoas E aí o Luiz Bael vai lá, para o lado, com um pouquinho Qual o senhor embaixo da limpa, você vai alinhar com isso que você acabou de fazer Alinou, vai colocar o novo, para retirar a peça E aí galera, cortou aí ó, saiu certinho Opa, desculpa aí Essa é a escadeira comum Essa é a escadeira comum